E não é que chegou a hora de testar o portátil mais polêmico da atualidade, muitos criticam e chamam de portátil de baixa renda, outros entendem o seu propósito e consideram o melhor custo-benefício do mercado, e tudo isso porque ele é super barato e roda apenas jogos bem antigos. Por outro lado, a possibilidade de ligá-lo na TV e conectar um controle extra faz do SF2000 uma ótima opção, pelo menos para aqueles que querem gastar pouco, mas não abrem mão da versatilidade, comprei um e darei o meu veredito, e aí, bom custo-benefício ou apenas mais uma porcaria da China? Quer saber? Então vem comigo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a análise, finalmente, até de certa forma, do SF2000, um portátil que gerou bastante polêmica porque ele é extremamente barato, pelo menos para esses portáteis da China, porém, contudo, entretanto, ele deixa bastante a desejar em outros quesitos também. Muita gente reclamou, mas eu acho que poucas pessoas entenderam qual é o seu objetivo, qual é o seu público-alvo. É claro que ele é um portátil de baixa renda e eu mostrarei até onde ele pode te entregar, tá bom? E isso, ó, não leve como maneira negativa quando eu falo baixa renda, não. Eu acho que tem que ter portáteis sim para todos os tipos de públicos. Se você tem condições de comprar o Steam Deck, beleza, mas se você não tem, você não pode simplesmente sair reclamando, falando que é o pior console, que não compra essa porcaria e tal. Meu, cada um sabe do seu bolso e nesse caso aqui, esse SF2000 pode ser sim uma oportunidade, uma alternativa para algumas pessoas, especialmente crianças, tá? Bom, eu comprei aqui no AliExpress, tem um link de compra aí na descrição do vídeo. Também tem aqui um controle extra, porque esse aparelho você consegue ligar na televisão ou então usar um controle extra também. É um ponto positivo na minha opinião, mas primeiro quero mostrar para vocês o aparelho. Ele tá lacradinho, bonitinho, do jeito que eu recebi lá do vendedor na China, tá? Ó, ele é bastante básico. É, eu vou abrir aqui para vocês, fazer essa primeira parte aqui de unboxing, né? Deixar a caixa aqui de lado, não tem muita informação também. Tem um manualzinho de instruções que eu já já mostro para vocês, mas nesse primeiro momento quero mostrar aqui para vocês o aparelho, o tal portátil que é ruim, que não presta, que blá blá blá. Mas eu acho com sinceridade que ele pode ser útil para algumas pessoas sim. Bom, falarei sobre isso ao longo desse vídeo. Deixa eu só abrir aqui e tirar o portátil. Olha só, ele é bem pequenininho, tem alguns cabos aqui que eu já mostro para vocês. Ele é bem pequenininho, tem um design, um formato que parece o controle do Super Nintendo, né? Lembra do controle do Super Nintendo? Era mais ou menos nesse formato, com essas partes arredondadas aqui na lateral. Tem um de pad que eu achei ok, um analógico também, Start Select, quatro botões aqui no estilo Super Nintendo mesmo. Não tem até o logo aqui, não sei se dá para vocês verem o logo que parece bastante do Super Famicom, que é o Super Nintendo lá no Japão. Na parte de baixo do aparelho nós temos aqui USB tipo C para você carregar o aparelho, o cartão micro SD. Lembra do Supi? Eu acho que era um portátil estilo Game Boy, bastante antigo. Já deve ter alguns quatro, cinco anos aí no mercado, que ele era bastante simples também. Só tinha jogos do Nintendinho e tal. Na ocasião fez bastante sucesso, era extremamente barato, mas ele só rodava Nintendinho, não tinha como trocar os jogos e tal. Aqui você pode pegar esse cartão micro SD, pegar esse adaptadorzinho que já vem com o próprio console, conectar no computador e trocar os jogos. É um ponto positivo na minha visão também. E nós temos aqui também uma entradinha para cabo AV, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E essa barrinha de rolagem aqui, eu imagino que seja o volume. Na parte superior nós temos os botões L e R. Pô, curioso né? Tem um botão de L e R num portátil extremamente barato como esse? É curioso sem dúvida alguma. Aqui são as saídinhas de áudio, tá? Deixa eu mostrar o que mais vem na caixa. Vem o cabinho para vocês carregarem o aparelho, USB tipo C e USB padrão tipo A, para vocês conectarem um carregador. Lembrando que eu já fiz vídeo de um carregador inteligente, então quem tem dúvida em relação a isso, aproveite e assista. Além disso, é claro, nós temos aqui o cabo AV para você conectar em uma televisão. Aqui já fica uma dica importante. Esses cabos AV, que você vai conectar aqui na parte superior do aparelho, não na parte superior, não na parte inferior do aparelho. O ideal é que vocês conectem em uma televisão de tubo. E por quê? Porque essas TVs muito modernas, elas têm dificuldade, né? Afinal de contas, a resolução é bem maior. Agora, uma TV de tubo fica muito boa, tá? Eu, infelizmente, não tenho nenhuma aqui em casa, mas se vocês conectarem em uma TV de tubo, a imagem vai ficar muito boa, vai ficar interessante. Além dos cabos, nós temos aqui também o manualzinho de instruções desse Data Frog SF2000. Tem todas as principais informações, tá? Como vocês ligarem, quais são os botões, como funciona o sistema, ligar na televisão também, sair do jogo, falando sobre o cartão micro SD, para vocês baixarem os jogos e colocarem nas pastas. Não tem segredo não, rapaziada. Tem todas as informações, ó. Ligar na televisão, é um manual que está em inglês. Especificação técnica do aparelho, é difícil encontrar isso hoje em dia, mas tem aqui no manual de instruções também. É um ponto positivo informar essas questões técnicas do aparelho também. E eu vou deixar aqui de lado, né? Só um pouquinho. Pra quê? Pra ligar e mostrar o aparelho pra vocês. Bora lá! E olha aí, rapaziada, iniciado o sistema, nós temos aqui fliperama, algumas opções do sistema, favoritos, históricos, o search, que é pra você procurar algum jogo específico, mas também nada muito interessante, sejamos bem sinceros, né? Famicom, que é o Nintendinho no Japão, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, GBA, e aí volta para o fliperama. Tem várias opções aqui, apertando o botão Start, vocês conseguem acessar os jogos, ó. The King of Fighters, eu testarei alguns deles aí pra vocês, tá? E tem uma grande quantidade de jogos aqui também, achei bem legal, cara. Pelo preço do aparelho, que é relativamente barato, é sensacional, né? Eu acho que o Select e Volta, é, isso mesmo. Select e Volta, o Start seleciona pra vocês escolherem os jogos, ó. Super Nintendo dessa vez, enfim. Tem vários jogos e consoles aqui, eu testarei alguns e mostrarei o desempenho pra vocês, beleza? Bora lá! Tchau! 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 E olha aí rapaziada, já aproveitando pra mostrar aqui, ó, Save, apertando o botão Start, Select Juntos, aparece essa opção, vamos lá salvar, tá vendo? que apareceu um quadradinho aqui e voltar ao jogo depois apertar de novo load ele volta para aquela tela que eu salvei o jogo legal né e um detalhe, deixa eu só baixar o volume aqui é que esse jogo aqui é o Mario All Stars do Super Nintendo não é do Nintendinho apesar é claro da gameplay ser do Super Mario Bros 3 que foi originalmente lançado para o Nintendinho mas essa versão que eu estou jogando aqui é do Super Nintendo é o Mario All Stars que tem uma coletânea de jogos aí do Nintendinho mas agora bora lá continuar com as gameplays e aí e aí Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Hey, come on, come on. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma pilha, que aqui em São Paulo nós chamamos de pilha palito, que é essa pequenininha. Mas tem gente que chama de pilha pequena. E aí eu não sei como será na região de vocês, tá? Só colocar a pilha aqui, bonitinho, não tem segredo. E pronto. Eu vou colocar no player 1. Já está no player 1, né? Não, estava no 2, eu coloquei no 1. Para vocês verem que funciona, tá vendo? Deixa eu colocar mais para cá. Está vendo que funciona como player 1, o que é legal, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou escolher aqui, dinocrises. Dinocrises, ó. Estou ficando louco. É Cadillacs e dinossauros, tá? Não tem nada de dinocrises não. Mas é só para selecionar aqui e mostrar para vocês. Está vendo que eu coloquei algumas fichas aqui como player 1, correto? Beleza, então farei o quê? Eu vou selecionar aqui um personagem. Start. Bom, vou colocar aqui. Mudei para o player 2, tá? Vou colocar algumas fichas aqui também. E apertar o botão Start para selecionar o outro personagem. Olha só que legal. Deixa eu só colocar aqui para a gente começar o jogo e mostrar aí para vocês, tá? Tomara que dê para enxergar tudo direitinho. Mas, ó. Controlando o personagem 1, está vendo? Controlando aqui o personagem player 1. E aqui eu controlo o personagem player 2. Está vendo? Bonitinho, né? E funciona muito bem, tá? É só vocês setarem aqui para player 2 e vocês vão conseguir jogar aí numa boa. Ó, player 2. Deixa eu tentar aproximar para mostrar aqui para vocês melhor, ó. Player 1, certo? E player 2. Funciona direitinho. Muito boa essa ideia, né? E conectando na televisão, você consegue jogar de dois players. Um aqui no controle, né? O console oficial. E o outro nesse controle externo. Eu, sinceramente, achei muito, mas muito legal. Deixa eu só um pouquinho mais para frente. Aí. Agora tem inimigo para a gente bater aqui, ó. Mas funciona muito bem. Está sem volume porque eu estou falando com vocês, tá? Mas eu posso aumentar o volume. Morremos por conta do tempo. Mas, enfim, funciona direitinho. E agora eu vou ligar na televisão e mostrar o teste do cabo AV diretamente na TV. Bora lá. E olha aí, rapaziada. Basta ligar o cabo AV na televisão e também, evidentemente, no aparelho. E ele dará a imagem normalmente, tá? Não tem muito segredo em relação a isso. E ele funciona com o próprio console. Então, você consegue jogar a partir do console sem nenhum problema. Ou mesmo se você quiser usar aquele controle que eu mostrei para vocês, né? Seja player 1 ou player 2. De qualquer forma, ele vai funcionar. E lembre-se que aí no vídeo talvez a imagem até esteja boa. Mas o ideal é jogar numa TV de tubo, né? Você vai ter aquela real noção do que era um console, né? Um jogo retrô. Fica bem mais legal. Mas também, é claro, dá para jogar em TVs mais recentes sem nenhum problema. Agora, sejamos bem sinceros só para finalizar. O portátil, ele é conhecido por ser um portátil de baixa renda. Mas eu repito aqui o que eu disse lá no comecinho do vídeo. Isso não é pejorativo. Cada pessoa sabe do seu bolso. E nem todo mundo consegue comprar um Steam Deck, por exemplo. Ou então esses portáteis mais novos com sistema Windows e tal. Eu também não consigo. Eu não tenho condições de comprar um desses portáteis de 4 mil reais, 3 mil reais. Não há a menor possibilidade. Pelo menos não nesse momento. Então eu vejo esse SF2000 como uma ótima opção para quem não tem condições de comprar os portáteis mais caros. Também é uma boa oportunidade para quem quer dar para uma criança. Se tem várias possibilidades aqui. A criança ou então a pessoa consegue jogar no portátil. Consegue jogar na TV. Consegue jogar com um controle. De repente tem duas crianças aí em casa. Quer dar um videogame para a criança. Com alguns jogos mais simples, né? Como é nesse caso aqui. E ele vai atender muito bem. Porque você consegue jogar com duas pessoas, né? Usando um controle extra. É uma oportunidade interessante sim. E para aqueles que acham que o console é ruim. Porque simplesmente não roda PS1. Não roda consoles, digamos que entre aspas, são retros. Porém são um pouco mais pesados. Olha, sinceramente, eu acho que você não consegue entender o público desse aparelho aqui. Ele é baratíssimo. E ele faz jus ao preço dele. Com sinceridade, encontrar um aparelho por volta de 100 reais que te oferece ligar na TV. Que oferece o modo portátil. Que roda bem os jogos do Neo Geo, Fliperama, vários clássicos do passado, Nintendinho. Alguns games aí também. Testei Super Nintendo, Mega Drive rodou muito bem também. Então, poxa vida. Por cento e poucos reais, eu acho que vale sim a pena. E volto a dizer, dependendo do público aí. De repente o cara não quer gastar muita coisa para matar a saudade dos jogos do passado. Não precisa ser necessariamente uma criança. Mas o cara vai comprar aí. Só para jogar GBA, por exemplo. Ele vai pagar cento e poucos reais e terá um GBA na mão. Ou melhor, terá um console capaz de rodar o GBA muito bem. Então, eu acho que ele tem um público sim. E você não precisa comprar um aparelho de mil reais. Você pode comprar um de cento e pouco. E terá aí, pelo menos, GBA, Super Nintendo, Mega Drive, Fliperama. Vários clássicos aí que marcaram uma época. Tudo isso no seu bolso. E com a possibilidade de ligar na TV. E ainda um controle extra para jogar com mais de uma pessoa. Então, sim. Eu acho que ele vale a pena sim. Se você não exige que o console seja muito parrudo. E se você exige, nós temos várias opções aí no mercado. Inclusive, eu faço review de vários outros. É só vocês assistirem. Eu, sinceramente, fiquei surpreso com o preço desse aparelho. E o que ele pode te oferecer. É bem simples, ok. Mas também ele é bem barato. Muito acessível. E, na minha opinião, dependendo do seu perfil, pode valer a pena sim. Tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Quem sabe alguém like ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.